Moradores de uma rua na cidade de Volta Redonda, no sul fluminense, capricharam na decoração natalina. O local se transforma nesta época do ano em atração. Por lá, um morador abre sua casa para remontar a história do nascimento de Jesus. As noites de dezembro são sempre especiais. Assim, tem uma beleza particular que a gente não vê nos outros meses do ano. Filas de carro se formam para observar as casas enfeitadas. Ah, a gente já vai olhando, já vai curtindo, né? Porque fica muito bonito. Simples luzinhas que unidas formam obras de arte natalinas. Porque é um atrativo, as pessoas gostam, né? Então, quanto mais luz, mais eles gostam. A criança fica admirada com a decoração. A outra parece que não vê a hora de dormir para sonhar com o Natal. Recordações desse dezembro registradas nos bytes da infalível memória dos aparelhos eletrônicos. Quintais iluminados convidam as pessoas a parar e olhar. Só isso traz lembrar ao nosso coração desse momento bem bacana que a gente está vivendo agora, né? No mês de dezembro. A lua apareceu completa no céu para compor o espetáculo que acontecia aqui embaixo. Essa rua aqui na cidade ficou conhecida como a Rua Iluminada por causa da decoração de Natal. Uma casa mais bonita que a outra que encanta quem passa. Mas andando um pouquinho a gente observa uma estrela que indica a casa de um antigo morador que há anos se dedica a contar a história do Natal. A história bíblica, milenar, do menino pobre que nasceu na simplicidade contada desde o início. O anúncio do anjo a Maria, a procura por uma hospedaria, o milagre. Na gruta confeccionada com sacos de cimento, a reprodução da cena que mudou os rumos da humanidade. É muito detalhe, é muita coisa pequenininha, minuciosa. A gente fica tentando imaginar quanto tempo que ele ficou montando, detalhando tudo direitinho. Mais de um mês foi necessário para montar essa estrutura de 5 metros e organizar as 250 peças que contam a chegada do Filho de Deus. Se você prestar bem atenção nesse presépio, você vê que ele está te dizendo isso, entendeu? Você busca nele essa espera, o momento de espera que nós estamos agora. A casa do seu dadinho, como é conhecido, fica com as portas abertas dezembro inteiro. Ao redor do presépio, como uma confraternização, passam cerca de 8 mil pessoas nesse período. E pensar que tudo isso começou graças a essas duas ovelhinhas. Como a tia minha, que ela tinha um presépio pequenininho, uma mesinha de cabeceira, ela apareceu, minha mãe foi doar os pertences nela, e eu falei que o presépio era meu. E comecei a montar, gostei, e até hoje, graças a Deus. A história da família de Nazaré ficou grande, com espaço para todo mundo fazer parte dela. Amém. E aí Legenda Adriana Zanotto